A gente tem um comunicado hoje que, infelizmente, nós tivemos a nossa terceira morte, né? Uma paciente já de bastante idade, né? 86 anos, cardiopata, né? Porém, nós tínhamos avaliado a paciente, pedido um PCR, né? E a paciente acabou evoluindo para um óbito, né? Não chegou a ser internada, né? Porque ela não tinha motivos para ser internada, mas acabou evoluindo para um óbito. E eu queria aproveitar esse momento para explicar para vocês algumas questões que são muito importantes relacionadas ao óbito. Como eu sempre falo para vocês, né? Nós chegamos aí hoje a 110 casos confirmados, né? Três óbitos, já temos aí mais de 70 pessoas já curadas, né? Recuperadas. Porém, né? Todos os protocolos que a gente tem na saúde com relação a todas as condições de trabalho do coronavírus são importantes e são embasadas em questões técnicas, né? Questões de pessoas que trabalham com essa questão de perto, né? Então, quando a gente fala para a família, olha, houve um óbito e esse óbito é suspeito, então, por isso, nós não vamos poder fazer o velório, né? Nós teremos que fazer somente o enterro. Sempre é para que a gente possa proteger as pessoas que estão em volta, né? Não existe nenhum motivo para a saúde, para ela inventar que uma pessoa morreu de coronavírus. Muito pelo contrário. Eu, pelo menos, entendo e vejo meus colegas gestores, para nós, é uma tristeza ter que anunciar um óbito. Não é uma questão de, ah, o governo mandou, todo mundo que morre virou covid. Não é isso, muito pelo contrário, né? Quando você fala que um paciente veio a óbito e ele está com covid, eu suspeito de covid, como eu já tinha explicado lá na época que morreu o nosso primeiro paciente, né? E a gente tem que ser que tá voltando, porque nem todo mundo escutou. Tem que ter todo o procedimento adequado, né? Então, não pode mais o caixão ser aberto, o corpo ali embalado, né? Num local especial, para que não tenha vazamento de nenhum líquido, que não tenha nenhum tipo de contato com esse corpo, né? Para que os profissionais que estão manuseando, tanto da saúde, como da funerária, como do pessoal que faz o enterro, que eles não sejam contaminados, né? Então, gente, acreditem na ciência, acreditem na Secretaria da Saúde, acreditem nos médicos, acreditem nas pessoas que querem o bem de vocês, né? Todo mundo sabe e a gente se compadece aqui com o sentimento das pessoas que durante essa pandemia têm tido, muitas vezes, que enterrar os seus entes queridos sem ter uma despedida, sem ter um velório, né? Eu sei como que isso acontece, eu também não gostaria de ter um ente querido meu enterrado dessa forma, mas se a gente está fazendo isso, é para proteger as outras pessoas que ficaram, né? Então, a gente sente muito quando acontece isso, mas infelizmente, nesse momento de pandemia, né? Nós podemos passar por essas situações. Então, eu quero deixar aqui para vocês que não é da nossa vontade, mas é uma necessidade que quando a gente tem um suspeito, né? Ou que a pessoa morre de uma forma suspeita, então, olha, morreu por uma parada respiratória, vai fazer o exame e essa morte vai ser suspeita e esse corpo vai ser enterrado sem velório, né? E isso tudo é porque é um protocolo e deve ser feito. As famílias acompanham, né? As famílias sabem quando é solicitado um exame e se foi solicitado o exame, o paciente passou a ser suspeito. Então, pessoal, eu quero aqui deixar para vocês a importância, né? De entender esses protocolos. Quero me colocar sempre à disposição de vocês, não só eu, como toda a minha equipe. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem para a gente, podem ligar para a gente, que a gente esclarece. Não fiquem com dúvidas e não fiquem achando que todo mundo que morre, morre por Covid, porque isso não é uma verdade, né? E não fiquem achando que há, às vezes, que os órgãos tomam providências que não entendem o sentimento de vocês. Na verdade, é um cuidado que a gente precisa ter.